E aí meus amigos, beleza? Eu sou o T-Civis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte galera, estamos aqui mais ou mais vezes a nossa série aqui de Pokémon Jornal Essa série que vocês estão amando, então já vai deixando aí o seu likeão, beleza? Mano, não se esquece de deixar o seu like, que me ajuda bastante, beleza? Vamos bater a média de 40 likes nesse vídeo, mano, vocês conseguem, é só deixar o like aqui pra me ajudar, beleza? Se você é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever e atirar a assinar a notificação Porque temos dois vídeos aqui por dia, um às 11 horas e outro às 16 horas, beleza? Mano, eu tô com um pouco a garganta ruim, me desculpa, eu tô um pouco mal, minha garganta tá doendo Mas eu tô aqui gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza? Então deixa o seu like pra me ajudar, ok? E é o seguinte, mano, tem um búfalo aqui em cima da minha plantação, ele vai quebrar minha plantação Ele quebrou minha plantação, meu Deus, mano Ele quebrou minha plantação toda, olha Quebrou minha plantação, não faz isso não, seu búfalo Ah, mano, pelo menos eu peguei carne dele Ah, o Electabuzz Então é o seguinte, galera O vídeo sobre hoje é sobre sim, o Electabuzz, mano É, vocês sabem que eu tô com esse Electabuzz aqui E tá há bastante tempo aqui no meu time E eu ainda, mano, ele tá nível 84 e eu ainda não evoluí ele, mano Eu acredito que eu perdi alguns ataques que o Electright poderia ter no nível um pouco mais baixo que ele ia recebendo conforme ele vai evoluindo E eu, mano, eu vou ter que evoluir logo esse meu Electabuzz Eu sei que eu tenho um item aqui de evolução, mano Pera aí, onde é que tá? Eu sei que com um item de evolução a gente consegue evoluir ele, mano E, mano, eu acho que ele vai ficar muito forte quando ele evoluir o Electabuzz, beleza? Ó, eu vou ver aqui os status dele pra ver como é que tá, ó O status dele tá HP 242, ataque 154, defesa 124, ataque especial 174, defesa 157 e velocidade dele é um pouco baixa, né? É 168, tipo, a velocidade é bem maior que a defesa, né? Mas, ok Ó, eu vou dar uma anotada aqui no meu celular Pra mim anotar os status desse Pokémon, no caso do Electabuzz Aí, como a gente vai evoluir ele É, eu vou querer dar uma olhada pra ver quanto que os status dele aumentou, mano Só pra gente ter uma noção de se ele ficou forte sim ou não, beleza? Então é o seguinte, deixa eu abrir aqui Eu vou anotar os status, pera aí, ó O HP dele tá 242, certo? O ataque tá 154, a defesa 124, o ataque especial 174, defesa especial 157, tipo 157 E velocidade tá 168, mano Certo, tá aqui anotado Então, agora é só a gente evoluir ele Pra gente testar, pra ver se ele vai ficar poderoso ou não Ó, e eu peguei também Peguei não, eu matei um Uma abdril E eu ganhei essa abdril de it, mano E também tô com essa normalzinho Z Que é pra Pokémon do tipo normal Que dá um ataque super extremo, mano Ó, eu vou capturar uma Não, deixa eu ver Eu devo ter algum Pokémon normal E eu quero testar essa pedra de um Z, velho Pera aí, eu devo ter algum Pokémon normal aqui no meu time Ah, o Eevee, o Eevee é normal, né? O Eevee é normal, pera aí Deixa eu ver isso, o Mario Ele é normal, beleza Vou colocar essa normal, um Z nele E eu quero testar pra ver o ataque da pedra de Z-Move, mano Ó, vou cair nesse nível 20 Não, ele tava tudo com a Hat Kate Tá, pera aí Ah, vem com... Não, tá 37, mano O Eevee não vai aguentar nada Ó, tem esse ataque aqui Foi Ah, não, tá aqui o Electabuzz Pera Vamos aqui Eevee Show Vai agora Pera Vai Acerta Aí, acertei Aí, a gente vem aqui Z-Power Aí, tem esse Z Tá o Eevee E esse Break Implint Vamos ver Vamos ver se é um ataque bom Vamos ver Hum, a defesa já tá reduzida Ué, não é um ataque? Eu achei que era um ataque Pera aí, não Isso aqui não é um ataque Isso aqui é um efeito de status Deixa eu ir de novo Agora eu vou no outro movimento Deixa eu ver isso aqui Vamos ver Ó É É Eu não tenho certeza se é poderoso Se foi poderoso esse ataque Mas beleza Mas não conseguimos matar Mas era só isso mesmo Que a gente queria testar, tá? Deixa eu cair isso aqui fora Porque eu não vou querer essa carne podre Mas beleza Mano, sem mais enrolação Deixa eu guardar aqui a minha Pedrite É, na verdade é Como é que fala? Bidriundit Que é da 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 E eu preciso pegar O item Que mega evolui Que mega evolui Não, mano Que evolui Nosso Electrabuzz Só que eu não sei onde é que tá, mano Ah, tá aqui, ó Esse Eu achei ele na mina abandonada, mano Isso é muito bom Ainda bem que a gente achou Eu sei que o Gabriel tinha um também, mano Mas ok Tá Pra gente evoluir O Electrabuzz é bem simples E bem de boa A gente vai colocar Essa eletrizador aqui Se eu não me engano, na verdade, né? A gente coloca A gente só precisa upar um nível nele, mano Deixa eu aqui upar ele com o Hat Kate Vamos lá, ó Só que ele tá Ele vai demorar um pouco Pra ele evoluir, mano Tipo É O XP Preciso aumentar um pouco o XP dele Rapidinho, ó A gente vai derrotando aqui os Glammion De boa A gente vai ganhando um XP legal Ó Vem Hat Kate também A Hat Kate acho que dá mais XP Porque ele é um dos mais fortes Aqui assim Então talvez dá um bagulho pra gente bom Beleza Foi Agora tem manhacas aqui, mano Vamos derrotando todo tipo de Pokémon Pra gente ganhar XP O problema é que não tá ganhando tanto Assim como eu tava imaginando, mano Eu achei que ia dar um pouco mais XP pra gente Vamos nisso aqui agora Vem Sem threat Se a gente encontrasse no treinador, mano Seria muito melhor, né Pra Pra upar no treinador E o problema é que eu tô com um Lucky Egg Só que eu deixei com suco, mano Meu Lucky Egg tá com suco E não tem como eu usar um Lucky Egg, mano Aí complica Mas tudo bem, mano Ó Tem aqui outro Hat Kate Diva 32 Mano, vai demorar um pouco Querendo ou não, né, véi Caraca, tem muito Pokémon aqui Só que não dá muito XP Eu não tenho certeza Mas será que eu tenho outro Lucky Egg ali? Eu acredito que não, mano O único que eu tinha Eu dei pra ajudar o suco, mano E o suco deve estar com o dele E com o meu Tipo É que quando eu vou ajudar ele Ele tava sendo o dele Aí eu tive que prestar o meu Aí ele saiu do serve E eu esqueci de cobrar meu Lucky Egg Rapaz, ó Vão lá no vídeo do suco E cobra meu Lucky Egg Fala pra ele me devolver, rapaz Manda ele me devolver meu Lucky Egg, véi Eu tô sofrendo aqui Vai Ih, não tá acertando o Thunder Beleza Nós vai de Long King então, mano Não tem problema não A gente vai de Long King, ó Tem esse Plusley Ó Querendo ou não Deu um pouco de XP, vai Tá dando um pouco A gente sempre mata nosso Pokémon assim, ó Dá um pouco de XP pra gente Que a gente tá precisando, né Beleza Tem um Ratat agora Vamos lá Pera aí Vai Aí, joga Aí, boa Jogamos aqui Levamos Certo Agora tem outro Ratatá Nossa, o que mais tem aqui é Ratatá, mano Meu Deus Será que o sufo lá na torre é fantasma Vai dar bem mais XP pra gente, mano Porque querendo ou não Lá tem mais Pokémon mais fortes Não tem, véi Deixa eu dar um aqui também Uma rilada nos meus Pokémon No meu Electabuzz Pra recuperar os ataques dele Porque o Thunder Se eu não me engano Só dá pra usar 10 vezes Então é bom a gente dar uma rilada aqui Porque aí O Thunder Que é essa habilidade muito poderosa Reseta Se eu não me engano O Thunder Ele tem 120 de poder de ataque, mano Deixa eu ver aqui Movimentos É, não 110 de poder de ataque Ele tem 70% de errar, mano Pô É, tipo 70% de acertar Na verdade, né, mano Tipo Se fosse 100% Me ajudaria pra caramba Mas beleza Vamos lá Ô, cadê Ó, tem uma torre fantasma aqui Ó, já tem uns fantasmas ali Olha Tem uma pônita aqui Vamos derrotar essa pônita Dá um 1 Aqui que a gente Nível 40 Boa Já vai dar Vai dar Vai dar um bom XP Nível 40 É muito bom Eu só preciso entrar aqui Nesse lugarzinho aqui Do fantasma Mano, tô cheio de pedra De tanto matar Gleagor Pera aí Pera aí Vem cá Aí Aí que é a entradinha Que a gente vai poder Opa, ó Já veio um Pokémon nível 24 Ah, mas Ele veio pro Torterra, mano Pera Pera aí Deixa eu colocar ele aqui Em cima Porque se o Pokémon for desafiar Já desafia logo o Electabuzz Tá Meu Deus, como assim? Foi o Torterra de novo Pera Aí Vai Agora foi Dá um Thunderbolt Boa Ó, pegamos uma pedra fantasma Boa Mas é pra que a gente já tem uma Que a gente encontrou na mina abandonada Tem esse Pokémon do tipo fogo aqui A gente usa o Thunder Boa Beleza Dropa Tem outro aqui também Vamos lá Ó, eu errei, ó, mano Errei Caraca, que chato Mas beleza, ó Dropei Vem aqui Ah, esse aqui já tá batalhando Ah, não Foi Boa Thunderbolt Peguei mais aqui Dropei aqui Certo Tem outro aqui também Thunderbolt Ó, já tá mudando uma alpada já, véi Tamo quase lá Pera, agora preciso subir, mano Como é que eu vou subir aqui Vou subir por aqui Aí, beleza Tá Por aqui não tem nenhum Pokémon Eu sei que spawn é É Ghastling e a Router por aqui, mano Tá Agora que eu preciso de Pokémon Fantasma Não aparece, né, véi Agora Ó, tem um Router aqui Vamos nele, então, ó Dá um Thunder Nível 40 ainda Se acertar é lucro Acho que leva a se acertar Só se acertar, na verdade, né, mano Aí, boa Acertou Só que Tá Outro XP assim Vai outro ali, ó Outro Router Aí a gente usa o Thunderbolt Que acho que vai levar Boa, levou Ahm Deixa eu ver Vamos entrar aqui de novo Vai que Exponou algum Outro Pokémon aqui Pera aí Será que eu subo, mano? Eu fico aqui Vou dando uma subidinha Ó Tem nem outro Pokémon por aqui Não Vou descer, na verdade, mano Pera Ó, mano Não tá parecendo muito Pokémon Fantasma, véi Aí eu tenho aqui embaixo Aí a gente dá um Thunderbolt Tamo quase upando Ó Tem outro Lendian Dá outro Thunderbolt Ó, o problema é só a gente upar, mano É só a gente upar mais um nível Que É Como o Electabose Ele tá equipado com esse item aí Ele já vai evoluir, mano Então, tipo, só preciso É, ganhar o XP necessário Dropar tudo aqui Ué, aqui no meio Um Ratat Ah, nossa Eu achei que era um Ratatá Shine, mano Porque um Ratatá vermelho, mano Caraca Um Ratatá que tá morrendo Tá, deixa eu te salvar aqui Só que aí eu vou te matar, Ratatá Tchau Tchau Deixa eu pegar carne aqui Quero carne Cadê? Outro Ratatá aqui Vem cá, Ratatá Beleza Tá, esse aqui é nível 6, tá? Não vai dar nem XP direito, mano Pera aí Se parece algum Pokémon Mega aqui É uma boa Vamos lá Thunderbolt Boa Ah Tem uma Rip agora O que dá pra XP bem mesmo, mano É Blitzing, né, velho Tá, um daqui Thunderbolt Ó, tamo quase o pano Tamo quase o pano pro nível 85 E quando o papo 85 A gente já vai ter um Como é que fala? Electabuzz Electrike, né, mano Acho que vai ser um Electrike Uma coisa assim Tá, agora tem esse Sentret Boa Mano É um Hit É Hit Hit Kill, né, mano Deu um Hit Pokémon Já foi, mano Ó, vem aqui nesse Electrike Não, pera Electrike É esse Pokémon aqui Eu esqueci Ó, acabou o PP de Thunder Shock Deixa eu aproveitar pra dar uma curada aqui Já Porque se não os ataques acabam Aí foi complicado a gente Porque sem ataque não dá pra atacar, né Entendeu? Mas vamos lá, mano Oi, talvez no próximo episódio já Eu já vou me mudar pra vila do João, mano Eu tenho que me preparar pra poder mudar Fazer minha casinha lá Bonitinha, linda de maravilhosa Vamos lá Thunder Shock Boa Vem cá, Rata Tá Sai de cima da minha casa, seu vagabundo Acerta Aí, acertei Boa Ó, tem um Tem um Pokémon lá na frente Que eu acho que não vou acertar Não acertei pelo jeito Tá, vou lá Atrás dele Porque eu, se não me engano Esse Pokémon, ele é um pouco fortinho Tipo, ele tem um nível bem alto Então, talvez Dá um XP bacana pra gente Ele já tá quase o Pan Tá bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho mesmo Ó, nível 56, velho Boa Vai dar um bom XP pra gente Se não conseguir matar É Tipo, eu tava ligado que tinha o Pan Mas deve ter dado um bom XP, mano Vamos ver Pera aí Ó, tem um Um Pidove Anjos do Thunderbolt Tamo quase Tamo quase, mano Quase o Pan Tem esse Pidira aqui, mano Ó, tem um Gigalith Calma, isso aqui é Gigalith, né, mano Esse Pokémon Pera aí Que nossa aqui Não, é um Bodone Acho que o Gigalith é depois desse Vai dar um Lutador Beleza Ó, nível 40 Vai dar um bom XP pra gente também Boa Tamo quase Então, esse aqui eu quero Mas eu tô cheio de item, velho Matar Pokémon dá muito item Tipo, aleatório, mano Que que é isso Beleza, fera Vai, ó Tem outro Ratatá Nível 20 A gente leva Quero carninha só, velho Pera Peguei carninha Peguei carninha Show Tá, outro Ratatá aqui Tem o 20 Beleza Tamo quase Mano, tá bem quase, velho Tá quase, 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 quase mesmo Vem Ratatá nível 3 Beleza Não tem problema Mano Vamos sair derrotando Todo tipo de Pokémon Vem Marip também Mano, vem tudo Ó, mano Usou um ataque do tipo elétrico Que dados vão Aqui, tipo Dá efeito Mas consegui matar O importante é matar com Hit, velho Tá, cadê mais Pokémon Tem outra Ratatá ali Beleza Thunderbolt Boa Tamo quase já Tamo quase upando já Pera aí 85 Pera Ele já upou? Não, tava 85 mesmo Não, calma Era pra ter evoluído Não era, mano Não era pra ter evoluído Pera aí Mas eu upei mesmo? Eu upei Eu achei que era pra evoluir O Electabuzz Era com essa pedrinha Calma aí É o seguinte, galera Tava dando uma pesquisada, mano E acabei que eu fui um pouco errado Eu achei Que era só upar Com o Electrizador No Pokémon Mas, na verdade Não, tem um Mano, tem um Uma IV evoluída ali Não, mas vamos lá Mas, na verdade Pra evoluir o Electabuzz Eu tenho que fazer uma troca Com o Electrizador No inventário, mano Tipo Eu confundi demais Então, eu trouxe aqui O meu amigo Patito Para fazer essa troca Vai querer capturar Pra todo esse Pokémon? É, eu quero capturar Mano, eu tenho que completar Minha Pokédex Peguei É verdade, boa Então, Pato Ó Eu vou Vem aqui Vamos fazer uma troca Preciso de você aqui Senão ele não evolui Ele não vira um poderoso É o seguinte Eu tô com o Electrizador Aqui no inventário Não Aí, coloquei aqui Ó Eu vou dar pra tu Mas, vai trocar Depois você me dá Tipo, você coloca nele Não Ah, tem que colocar nele Isso Ó, dá pronto Coloca o Pokémon aí Aí Troca Agora, você coloca nele O Electrizador Coloca nele Colocou? Coloquei, vai Certo Agora, tô seu Xanel de volta E daí, vamos ver Agora sim Empurra, empurra, empurra Aí, aí Foi, foi Eita, moleque Vai, vai, vai Vai, vai Electivire agora, né Mano, vai virar grandão Vai ficar enorme Nossa, mano Nossa, eu devia Pera, pera Caraca Olha, olha Mano Será que os status dele Deve ter aumentado? Pera aí Talvez os status dele Eu tinha dado uma Anotada aqui No meu No bloco de notas aqui Pra ver Se aumentou tanto Ó, o AKP Tava 246 E agora tá 262 O ataque Tava aqui Antes Pô, o Electabuzz Tava 154 Agora tá 226 Mano, aumentou bastante Caramba, mano Aumentou muito A defesa dele Tava 100 Pera aí 124 E agora tá 145 Não foi tanto Vai Não, mas o ataque Foi, aumentou muito Você é louco Ataque Tipo O ataque especial Tava 155 Calma, pera aí Não, pera O ataque especial Tava 174 Agora tá 179 Não aumentou tanto, mano O ataque especial Só o ataque normal mesmo Sim Você gostou da minha roupinha, Tessi? Pera aí, pera aí, pera aí Tem uma defesa especial Que tava 157 E agora tá 159 E a velocidade continua a mesma, mano Cadê sua roupinha? Olha que bonito Tá show, hein? Tá show, né? Combinando com o meu Typhlos Olha aí, ó Pera aí Sim, tipo Como é que fala? É a equipe... Como é que fala o nome dessa equipe? Equipe Magma Isso, equipe Magma Você usou isso aqui, né? Rubi, pra fazer Aham Mas beleza Ó, Pato Muito obrigado Graças a você Eu tenho esse poderoso Electabuzz Então é o seguinte, galera Exatamente Electivide Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aí o seu like E me ensinou pra bastante Não se esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito E ativa a sua notificação Que tem dois vídeos aqui no canal Um às 11 horas E outras às 16, beleza? Então é isso Um grande abraço Falou aí Fui!